Só falta o 15, Meadow Flight, Kentucky Derby 1994, primeira prova da tripla escuroa dos Estados Unidos da América. Vai chegando o 15, entra o Meadow Flight, tudo pronto? Foi dada a partida pelo Kentucky Derby 1994, primeira prova da tripla escuroa dos Estados Unidos da América. Porra de Churchill Downs, vai chamando a ponta aqui por fora com a cabeça. Gofordinho, Ulisses pelo centro em segundo, linha 2 vai correndo em terceiro. Pau Esquestro, a cabeça para o fundo da cerca interna, Feliente Nature nos paus, correndo em quarto. Em quinta, aqui por fora, Jandora Branco, Tabasco, Kete, um correnteiro pelo centro, correndo em sexto. Hollywood, tordido e concluindo o giro da primeira passagem, sétimo. Correndo, Strodes Creek, a cabeça de Arminho Branco, aqui por fora, vai o Meadow Flight, correndo em oitavo. Porra de Churchill, correndo em oitavo, porra de Corrinone, Blumenferro, correndo em décimo. So of the matter, correndo em décimo, primeiro, décimo, segundo, Smiley Zing, cento, décimo, terceiro. A três, quatro, cinco, vários corpos, corre Salter, Ritman, a cabeça por dentro, em último, corre o Roganigal. E na ponta, Gofordinho, ele tem cabeça e pescoço, levantado aqui por dentro, Ulisses, correndo em segundo. Vão pegando a reta oposta, Campaú Esquestro, correndo em terceiro. Tabasco, Kete, corre em quarto, Hollywood, corre em quinto. O Strodes Creek em sexto, em sétimo, Branco, vai aparecendo lá por fora, Smiley Zing, tomando a sétima, tenta a sexta, também a quinta, e vai avançando lá por fora. Vai tentando a quarta, terceiro, vai forçando, Smiley Zing, vai tomando a segunda, Gofordinho, ponteiro. Toma a segunda, lá por fora, Smiley Zing, em terceiro. Vai correndo, Pau e Cássio, em quarto, Tabasco, Kete, em quinto. Aparece o Tordido, Hollywood, entrando pela grande curva do Kentucky Derby, em 1994. Grupo 1, Churchill, Deus, Estados Unidos, primeira, 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 prova da tripla escurova. Chega mantendo, Gofordinho, tem cabeça e pescoço de vantagem, Pau e Cássio, correndo em segundo, Smiley Zing, 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 correndo em terceiro. Tabasco, Kete, vai sendo alcançado pelo Tordido, Hollywood, já vai ficando. Aparece o Bruco, toma na quarta, contorna a curva de gado, e entra na penda, o Gofordinho, tem a ponta pelo centro, pelotão, mantendo um correnteiro, Pau e Cássio em segundo, Pau e Cássio em segundo, Pau e Cássio em terceiro. Strodes Creek, mais aberto, Kete, progredindo em quarto, na ponta, Gofordinho. Ele vai tirando, 3, 4, 5, 4, encharcado, em quarto, Churchill, 4, 5, o Strodes Creek, que por fora vai tomando a segunda, Blume de Ferro, avançando e tentando a terceira na ponta, Gofordinho, está firme, 13, 4, Strodes Creek, corre em segundo, Blume de Ferro, terceiro, Bruco em quarto, cruza uma flecha, em quinto, o solo, off the mer, depois a vacheco, Kete, são do Riedman, Pau e Cássio em segundo, e os demais vamos aguardar. Levou Gofordinho, de ponta a ponta, o melhor. Gofordinho, primeiro, Strodes Creek, está em segundo, Blume de Ferro, em terceiro. Vestora de Gofordinho, mais castelo, 300, americano, nascido em Kentucky, Curl Moran, na Nevernock, por Stade, Durr, Johnny. Uma criação de Pamela Zesse, Darstead, do ponta, uma criação de William Cundra, e Joseph Cornette, está aí o Mike Smith, na entrevista. Tratamento para Nicola Zico, o jockey do Gofordinho foi Chris McGrone. Tempo de 8 minutos, 03,60, 2 mil metros, nada encharcada, de Churchill Down, não correu o número 11, Candleley. Candleley não foi apresentado, momento da partida. O Hollywood parece ter levado o esbarrão ali, mas nada que pudesse prejudicá-lo logo na partida. Aí o Ulisses, foi o que esbarrou nele, vai buscando a ponta do Gofordinho, leva a cabeça de vantagem, o Ulisses vem correndo nesse segundo, e aí o Mike Smith foi o choque do Hollywood, que levou aquele esbarrão ali na partida. Vitória de Gofordinho, segundo Storch, terceiro, primeiro, quarto, quinto, show of the matter. Tabasco Cat ficou com a cifra colocação, e o Sondre Ritman, em sétimo, e mais o oitavo, Power Sketlow, no Nürburgen Hall, décimo, Smiley Sing, que ele que deu uma partida lá pela retroposta, saiu o passeio de todo mundo, correu lá no fundo do pelotão, na entrada da retroposta, o Smiley Sing, ilzante.